E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3Games. Bom, estamos de volta, ETS 2, mapa pro mods com a Rússia, com Dalcans e sul da Rússia, vai. Olha aí o tamanho do mapa, vai vindo, criança. Eu estou apresentando para quem está chegando agora no canal, tá? Quem acompanha o canal já sabe o mapa que eu jogo, né? Bora lá, sentido Rússia? Então, eu já peguei mais uma viagem aqui, ó. Eu vou estar tentando cortar por aqui ou por aqui, pra gente começar a ir sentido Rússia aqui, tá? Então, a gente está na Finlândia ainda, vamos nessa. A carguinha nossa aí é de ácido e os dois nomes da cidade da Finlândia estão aí, ó. Quem quiser ler, pode ler, fica à vontade. Então, com essa Renault Magno, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Show de bola. Ih, tem que engatar a carga aqui, é isso mesmo? É, rapaz, está pensando o quê? Está engatada. Então, vamos embora. Chega de enrolação, né, Jean? Vamos centralizar a nossa câmera aqui, ó. Está centralizado, vamos baixar um pouquinho aqui a cabeça. Aí. E vamos que vamos, né? Saída é reto. Simbora, mano. Está bem bacana essa série aqui. Obrigado aí o apoio de vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Bora, só quero dar um like e compartilhar o vídeo pra dar aquela força, hein, galera? Estou sentindo falta disso, hein? Tinha gente falando aí sobre o ronco da gameplay anterior, da Scania, tá? É o ronco da 3Games, pack de som da 3Games. Você encontra o link nos últimos vídeos de ETS2, tá? Só vê aí na playlist aí do canal. Certo? Ai, arranhadinha de margem. Estacionário é descoberta. Setinha tecnológica da Renault, vai vendo. E o chão está mandando, sim, a lanterna acesa. Eita, chão, hein? Combustível a gente tem. De boa. Fechar esse carrinho aqui. Os carrinhos, tá? Andando devagar na minha frente, mano. Acelera esse negócio, hein, tio. Cusina fraca também. Ó, o carrinho não sabe pra onde fica, mano. Você tá louco. Sai da frente, Zé. Ó, rapaz, tem um rádio ali em cima, nem vi. Ó, tem uma fábrica lá atrás da árvore, ó. A fumaça lá. Paisagem chique pra bater uma foto, né? Vamos ver? O Jão tem pra bater foto, cara. Senão não é Jão. Vamos ver se o Jão acertou a paisagem. Ó, rapaz. Aí sim, hein. Ó. Aí sim, hein, Jão. Ó. Sim. Rapaz, ficou mais ou menos. Mais ou menos. Rapaz, tô tossindo. Balança a cabeça. Busão quebrado aí na frente, hein, rapaz. Olha só. Vim desse lado pra entrar e vai fechar a pista aqui. Adiantou de nada. Olha só. Amor. 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 a polícia vai dar 7 bateu no carro de trás fechei o caminhão de trás é, pegamos um trânsito aqui agora dois andando cara, tem gente que não curte jogar com a Renault e a Iveco deixa tudo de lado só Volvo e Scania tem que jogar com os outros caminhões também galera olha o laguinho olha o pescarinho tô vendo que esse tio vai frear na minha cara aqui já já quer ver? aí, entra e vaga aqui, entra e vaga Também vou entrar aí tio Ah é, pra mim ter saído na frente do caminhão aí, cara Ele tá mais leve que eu Vou atrás dele Se der o passo, não der Não, mas não adianta Vou ter que ficar aqui mesmo Lá na frente eu vou ter que entrar à esquerda Ah, na frente não Aqui né, já Ei, já Só na ranhadinha em margem Olha aí, cara Pedreiro bonito, hein Serraleria, né Não é onde eu tenho que parar lá Isso Vamos ver Ora não sei se é de frente ou se é de ré Vamos ver De ré Ok Aqui já dá pra virar, né Dava pra virar ali, né Mas eu vou fazer aqui E aqui vai de boa A nossa câmera de ré E aí E aí E aí E aí A câmera de ré Funciona a cabeça também Aí Clank Lex Puxar o freio de mão Desligar o motor E descarregar Vamos apagar a luz, né Ô Jão E aí Elvis Mais uma viadinha Estamos chegando perto Mas tá longe Perto, tá longe Bom, é isso aí Espero que vocês tenham curtido E já sabe Quem curtiu o vídeo Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Pra ajudar aí o nosso canal Se você não for inscrito Só clica no botãozinho abaixo aí Pra tá se inscrevendo E tá acompanhando o canal Valeu Forte abraço E Fui